Olá amigos, vamos hoje falar sobre o abate do javali. Eu sou Francisco Charneca, formado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora e sou, portanto, um caçador por vocação e ecologista por profissão. O abate do javali são inúmeros os meios que podem ser utilizados para esse fim. Diz nas armas de fogo, passando pelos arcos e balestras e as armas de gume, como sejam as facas e as lanças. Na caça de abate, o importante é que o caçador saiba onde desferir o tiro, o golpe, para que produza o mínimo de sofrimento ao animal. Seja isso com uma arma de fogo, com uma flecha, com um virutão, com uma faca ou com uma lança. Um caçador que se preza não produz sofrimentos desnecessários à caça. Isso é antiético. Não deixe animais feridos no campo, sem ter feito tudo o que lhe seja possível para os recuperar. Para isso é importante que ele não só saiba atirar bem, mas também conheça a anatomia do animal para saber exatamente onde desferir o golpe, de forma a que lhe produza uma morte o mais rápida e com o mínimo de sofrimento possível. Veja aqui, neste gráfico, a anatomia do porco doméstico, que é rigorosamente igual à do javali, já que são até a mesma espécie, embora o porco doméstico seja uma subespécie desta espécie, sustecrofa. Conheça também, porque é importante, o sistema ósseo do javali. É importante que conheça para saber onde vai desferir o seu golpe. Portanto, os tiros na área assinalada vermelha neste gráfico produzem morte imediata ou incapacitação, já que vão afetar a espinal medula. Um tiro na parte posterior da coluna incapacita os membros posteriores, mas não os anteriores, permitindo o javali mover-se para tentar se defender do caçador. Se o remato à faca pode ser um momento perigoso, havendo casos de ferimentos graves e até fatais, quando o caçador é atingido em artérias vitais sem socorro imediato. Como, aliás, ocorreram nos dois primeiros óbitos conhecidos no Brasil, pelo caso pelo javali. Nesta imagem podemos constatar dois dos órgãos vitais mais visados no abate. essencialmente nas armas de guma, como é o caso da espada, da faca e da lança, utilizados, portanto, para produzir o exanguinamento do animal, ou seja, que se produza uma lesão que o faça perder o sangue e, portanto, levá-lo à morte. O coração e os pulmões, que estão aqui assinalados, são os órgãos mais procurados para esse tipo de armas. Sobre o ponto do sistema ósseo, conseguimos ver as proteções que a fisiologia e a anatomia do javali garantem dos seus órgãos mais vitais. Temos, portanto, o cérebro protegido dentro da caixa craniana e o coração e os pulmões envolvidos pelo sistema de vértebras, coluna e também pelos ossos dos membros anteriores, que acabam, portanto, a fazer alguma proteção. Nesta área assinalada a vermelho, portanto, como tínhamos visto já anteriormente, um tiro produz ou morte ou incapacitação imediata. Na área assinalada a verde, nas cristas das vértebras, quando atingidas por um tiro, geralmente produz uma incapacitação temporária que, uma vez passada, a comoção da coluna permite a fuga do animal, o chamado tiro de agulhas. O tiro assinalado neste retículo produz uma morte fulminante, imediata, sem estragochar, pois destrói o nervo cardíaco e o nervo vago, parando de imediato o coração e levando o cérebro a informação das perdas das funções vitais, parando os movimentos espontâneos de sobrevivência, que no javali são essencialmente de fuga e só depois um ataque defensivo. Portanto, são as reações naturais no javali, a primeira é a fuga e a segunda é o ataque. Os tiros de cérebro, muito praticado, chamado tiro de orelha, exigem muita perícia e que o animal se encontre parado. Se o tiro atinge o crânio, mas não atinge o sistema nervoso, o animal perde os sentidos, depois recupera e foge. São utilizados em especial em caça de espera e produzem uma morte fulminante e imediata que, dependendo da área do cérebro atingida, podem fazer o animal ficar seco, ou estremuchando e batendo as patas, mas sem sair do local de abate. Vejamos agora alguns tipos de reação que o javali apresenta em função do local onde é atingido por um projétil. Tiro de rio é um tiro que raramente se cobra. A morte sobrevém 48 a 36 horas após o ferimento. Deixa como sinais no local sangue escuro e pedaços de pelo e pele, eventualmente alguns pedaços de banha. Tiro de pata traseira nunca se cobra. Às vezes o animal parece desequilibrar-se, pode até cair, levantar-se e vai embora. Como sinais deixa algum sangue, mas muito pouco escuro, pode deixar pedaços de osso. O tiro de coluna, atrasado, deixa o javali temporariamente paralisado no local do tiro, seguido de uma fuga arrastada nas patas da frente. O cobro com o animal vivo é muito perigoso. O animal não sobrevive, mas pode arrastar-se e deixar o caçador com a sensação de que se foi embora. Há que segui-lo e procurar encontrá-lo porque esse animal vai morrer. Como sinais deixa sangue escuro, pedaços de pelo, pele e banha e eventualmente pedaços de osso da coluna. Tiro de pança, tiro de barriga, atravessa as vísceras sem atingir nenhum órgão vital. É um tiro que o animal se encolhe, mesmo em corrida, se vê que atingido parece que se encolhe sobre o ventre. Como sinais deixa vestígios de banha, pelos, conteúdo estomacal e tripas no local do tiro. Tiro de hipófise, é um tiro que nunca se cobra, é o tiro de agulhas. Queda instantânea no local devido ao desmaio, rápida recuperação e fuga desenfriada. Como sinais deixa sangue escuro e pedaços de pelo, pele e banha e eventualmente alguns pedaços de osso. Tiro de focinho, nunca se cobra, produz uma queda e fuga logo imediata e instantânea. Pode sofrer alguma comoção, dependendo do impacto que lhe produza, a energia do projeto é o bater na cabeça, mas o animal recupera rapidamente e vai-se embora, deixando como sinais algum sangue escuro e pedaços de pelo. Tiro de pata dianteira, também nunca se cobra, à semelhança do que acontece com a pata traseira. Se o animal vier em corrida, pode cair por falta do apoio de uma das patas, imediatamente se levanta e continua a sua fuga. Como sinais, pouco sangue escuro e pedaços de osso. Tiro de coração, é um tiro de couro fácil. Pode acontecer a chamada corrida da morte, caindo seco relativamente perto do local do tiro, que ocorre no máximo até 150 metros. Como sinais, sangue vivo, claro, porque atravessa o pulmão, habitualmente, e pedaços de osso. Tiro de cérebro ou de pescoço. É um tiro de couro fácil, queda imediata, sem reação. Como sinais, pouco sangue e escuro. Tiro de pulmão é um couro relativamente fácil, já que na fuga deixa um rastro de sangue vermelho muito vivo, fácil de seguir, dependendo do efeito do tiro causar maior ou menor sangramento. Como sinais, sangue vivo, claro, pedaços de costela, pedaços de tecido pulmonar, e isto se o projétil atravessou o animal. É comum também ouvir-se durante a fuga um ronco do animal, como se estivesse engasgado com o seu próprio sangue, que imediatamente preenche o sistema de circulação aéreo dos pulmões, e produz, portanto, o afugamento do animal no seu próprio sangue, o que o faz, muitas vezes, tossir o seu próprio sangue. Morre, portanto, por exanguinamento, por perda de sangue, e isso ocorre, no máximo, até 300 metros, se o tiro de pulmão for, efetivamente, em área que produza um sangramento abundante. O caçador Manuel Vassal, PH, portanto, caçador guia profissional e médico veterinário, diz que o tiro mais eficaz é, efetivamente, o tiro dado no topo do coração, na área que apanha os grandes vasos e que pode romper o sistema nervoso que liga o coração, produzindo uma morte seca e imediata. Além de que esse tiro tem ainda a virtude de que qualquer erro que o atirador possa ter, de não acertar exatamente no local que pretendia, afastar-se-á sempre em área de abate vital, porque vai atingir pulmão, produzindo ensanguinamento. Se o tiro subir um pouco mais, pode atingir a coluna, que produz também uma morte imediata, ou, se o tiro for um pouco mais baixo, atingirá o coração. É o que se pode constatar aqui neste gráfico do local exato, do ponto a ser mirado neste tipo de tiro. Aqui vemos a mirada em função da posição do javali. O ideal, quando se faz espera, é esperar que o animal cumpra. Isso significa ele chegar ao salvador e começar a comer e fique tranquilo. Esta tranquilidade permite-nos fazer um tiro com calma, bem apontado e produzir uma morte imediata. No entanto, se tivermos ou quisermos atirar como a caça se apresente, temos aqui algumas propostas de como apontar. No caso do javali de frente, o ideal é apontar ao cérebro, acima da linha dos olhos, mas não tão alto que passe pelo pelo e não atinge ao cérebro. Na posição lateral, é o tiro que falámos anteriormente. Nesta posição de 3 quartos de frente, o tiro rente à mandíbula está apontado ao topo do coração e, eventualmente, atingirá, antes disso, a coluna se subir um pouco mais. 3 quartos de traseiro, o tiro é colocado, apontado ao coração. Naturalmente, vai atravessar, antes disso, o fígado e o pâncreas e os pulmões, atingindo depois o coração. Veremos, portanto, nestas duas imagens, na esquerda ou na direita, poderia haver como alternativa um tiro apontado ao cérebro e coluna, como vemos na imagem da direita. Aqui mais duas soluções. Falamos agora do outro tipo de abate, que é o remato à faca ou à lança, mas a faca, em particular, tem algumas regras e alguns cuidados a considerar, já que se trata de um lance com algum risco para o próprio caçador, risco de segurança. Não são raros os casos de caçadores que se ferem, com as mandíbulas, com os caninos, as navalhas do javali, havendo até relatados alguns casos de morte, quando, eventualmente, esse golpe desferido pelo javali atravessa uma artéria importante e não haja socorro que permita evitar a morte ao caçador. Portanto, o remato à faca, a sua aproximação ao javali deve ser feita por trás, deve-se segurar firmemente uma das orelhas do javali, de forma que ele, ao produzir algum movimento defensivo, seja ele próprio empurrar o caçador através do próprio braço, que garante essa distância das mandíbulas, e, com um movimento firme, com o perfil da lâmina paralela às costelas do javali, golpeia-se, atrás da articulação do membro inferior, na área onde a pele do javali é mais fina e mais frágil. Acima desta área, temos o escudo dorsal, que é uma das defesas naturais do javali, especialmente quando há conflitos entre eles, entre machos, na disputa pelas fêmeas. O movimento do golpe deve ser perpendicular à superfície, portanto, a faca deve entrar o mais perpendicular possível à caixa toráxica do animal, para que atinja profundamente os órgãos vitais, havendo casos em que, com o nervoso, o caçador enterra a faca apenas no espaço entre o membro inferior e a caixa toráxica, não produzindo qualquer tipo de lesão letal ao javali. Depois de profundamente enterrada a lâmina da faca, puxamos-la para cima, de forma que o movimento da lâmina produza um corte profundo. Depois de profundamente enterrada a lâmina da faca, puxamos-la para cima, de forma que o movimento da lâmina corte no interior o coração, grandes vasos e pulmão, e ao abrir a largura da perfuração do tórax, produz uma situação de pneu modo tórax, e fala em cima de ato da função pulmonar. Vemos aqui, neste novo desenho, a ilustração daquilo que propomos, um javali desenhado em corte, com a faca introduzida dentro do seu tórax, e o efeito de um golpe produzido desta natureza. É claro que neste tipo de solução, o ideal é que a faca possua gumes dos dois lados, e para isso a faca de remato ibérico, que vamos falar a seguir, tem uma eficácia maior do que as facas de tipo Bowie, muito utilizadas hoje pelos nossos caçadores. Portanto, falemos agora das facas. Vemos aqui os componentes de uma faca, não vamos detalhar agora esses elementos, já que o podemos fazer através do nosso arquivo PDF deste vídeo, e portanto, fica aqui a ilustração. As facas de remato são facas destinadas a abater um animal, seja como ato ostensivo de caça, seja como a forma de ato de misericórdia, um animal ferido. A faca de remato deve ter um comprimento de lâmina suficiente para atingir os órgãos vitais, devendo ter um comprimento de pouco mais, ou menos 20 a 25 centímetros. O ideal é que ela tenha 25 centímetros. Facas excessivamente longas podem atravessar o javali e ferir um cão que esteja agarrado do outro lado. Os punhos ou cabos da faca devem permitir uma empunhadura firme e confortável e possuir um guarda-mão que evite que ao golpear a faca, que eventualmente pode atingir, por exemplo, uma costela, na força do movimento, a mão suja de sangue, deslize pelo cabo e escorregue sobre a lâmina fazendo um golpe nos dedos do caçador. Há dois tipos principais de facas. A seu tempo voltaremos ao tema, socorrendo nos inestimáveis conhecimentos do nosso amigo Marco Demeterre. Mas existem dois tipos principais de facas para este tipo de ação. As facas de tipo Bowie e as facas de remate ibéricas. Na prática, estamos dividindo as facas de um e de dois gumbos e diferenciando as suas utilidades. A faca Bowie designa de modo genérico de modo genérico norte-americano são facas de defesa e caça, rústicas, de grandes proporções, geralmente lâminas longas, acima de 25 cm, e largas, do tipo clip-point, com cabo não cilíndrico, empregadas nas fronteiras dos Estados Unidos desde os meados do século XVIII. Relativamente às facas duplo gumbos ibéricas, são facas mais utilitárias, já que o seu gumbos arredondado permite-lhe também a função de esfolar e carnear. Como facas de remate beneficiam-se o clip, esse recorte côncavo que tem por cima da lâmina, for também um gume bem afiado que permita rasgar os órgãos internos, cortar os órgãos internos do animal. As facas de duplo gume, que são as facas de remate ibérico, têm origem no punhal ibérico de duplo gume da Idade do Bronze, inspiração viking e celta. A sua função era abrir um golpe de punho num ferimento o mais extenso possível na caixa toráxica, produzindo a incapacitação imediata do inimigo para o pneu motórax, e naturalmente a morte. Menos versátil que a faca de bala e na utilização para outras funções, é, no entanto, indiscutível, superior na função de produzir a morte como um ato de uma punhalada, de um golpe. As lanças ou zagueias são o outro instrumento que pode ser utilizado na caça ao javali, e podem ser utilizadas ou como método de caça autónomo, como é o caso da caça de lanceio ao javali, em que os javalis são levantados dos seus encames, perseguidos a cavalo, e os javalis abatidos com lança. Posteriormente, e oportunamente, quando desenvolvermos os capítulos sobre as técnicas de caça, naturalmente que haverá um capítulo específico para o lanceio, onde poderá ser explicada a técnica para que, eventualmente, possa vir a ser utilizada pelos caçadores brasileiros, se assim o entenderem. Neste momento, esta modalidade de caça é exclusivamente praticada em Espanha, havendo, no entanto, em Portugal alguns caçadores que estão a preparar-se para poder vir a desenvolver este modelo de caça. Um outro tipo de caça é a caça de ronda a cavalo, portanto, que é, no fundo, a perseguição de javalis, utilizando cães e cavalos, em que o animal é abatido, geralmente, de cima do cavalo, podendo, no entanto, o caçador apiar-se e fazer o abate no chão com agarra, ou abater o animal sem agarra, em perseguição e golpindo o animal com lança. Na Península Ibérica, tanto a monteiros como a matilheiros ibéricos, o uso da lança suporta, crítica, ser uma arma pouco leal para o javali. No entanto, os caçadores matilheiros têm toda a justificação para o uso deste tipo de arma. Quando há um agarro-javali, especialmente um macho adulto com navalhas, o risco de produzir lesões graves aos cães aumenta a cada minuto que passa, portanto, nada mais justificado do que o caçador utilizar uma lança para produzir o remate do javali. Especialmente quando este se encontra protegido dentro de arbustos espinhosos, como são os casos das silvas, onde os cães têm pouco espaço de manobra para se desviarem dos golpes do javali e onde são profundamente anavalhados. E não sempre tão é fácil o matilheiro aproximar-se do animal em virtude da presença do arbusto. Portanto, nada mais justificado que o uso de uma lança. A lança ou zagaia foi utilizada por alguns caçadores míticos, como foi o caso de Sacha Simer, é o tigreiro, que foi um aventureiro, caçador, guia, ator, escritor e fotógrafo que viveu em Mato Grosso, onde bateu, ao que consta, perto de 300 onças. Foi conhecido também por ser um dos poucos europeus que usava o zagaia para caçar o animal, tendo aprendido a utilizá-la entre os índios Guató. As lanças são, portanto, instrumentos de perfuração e gume destinados ao abate de animais, acoplados a uma haste, vara ou cabo, geralmente em madeira, de comprimento variável, em função do uso em prestar esta arma. Como arma de caça, geralmente o cabo entra entre 1,5m e os 2,5m. No livro de montaria do rei D. João I, fala-se a um comprimento de 2,20m. Devem estar dotadas de uma trava que impeça que a lâmina continue perfurando para além do necessário, podendo ferir cães que estejam agarrados ao javali. Por hoje é tudo. Alguma dúvida ou sugestão, contacte connosco pelos links que aqui estão indicados. Entretanto, esta semana, apresentar-vos respostas sobre a evolução deste projeto da Hunting Brasil em relação à formação do caçador, em relação ao javali, à sua biologia, a sua ecologia, a sua etologia, sobre as técnicas de caça, tiro, segurança e tudo aquilo que possa ter interesse para um caçador para que possa sentir-se confortável na sua ação com segurança e com eficácia. Por hoje é tudo. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima. Tchau. Tchau.